Olá, From Villers! Mais um domingo, mais uma análise de From, dessa vez do segundo episódio da terceira temporada. E nesse episódio teve neve, teve a Fátima passando mal, teve um momento bem estranho envolvendo o Kenny que vai gerar uma teoria aqui nesse vídeo de hoje, teve a Tabitha encontrando os desenhos bem diferenciados que podem colocar ela num caminho diferente a partir de agora, e também teve aquele final misterioso do telefone tocando. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, só que antes de começar a falar sobre isso, eu preciso dizer uma coisa. No vídeo anterior as pessoas falaram que eu estava reclamando do episódio anterior, e não, eu não estava reclamando do episódio anterior. Gente, eu falei que eu achei ele um pouco fraco, mas isso em comparação aos episódios iniciais da primeira e da segunda temporada, que na minha visão foram muito mais fortes do que o da terceira. Porém, em compensação, eu achei esse segundo episódio bem menor do que o primeiro. Não só porque ele lidou com as consequências do primeiro, que eu acho que são episódios que se complementam muito, mas sim porque a gente teve ali algo mais legal pro enredo da Tabitha, e também a gente teve uma revelação bem mais legal pro enredo da Fátima. Tivemos um final ali do episódio bem chocante também pro Jim. Na minha visão, foi o episódio que teve mais acontecimentos e mais coisas que geraram impacto do que em si o primeiro, que teve a morte da Taishan, que tudo bem, foi uma morte bem impactante. Mas eu preferi ver as consequências nesse segundo episódio do que em si ver a morte acontecendo. E até porque cenas da morte foram mostradas nesse. Então pra mim esse episódio 2 foi mais perfeito do que o primeiro. E era isso que eu tava falando, tá? As pessoas, nossa, você tá reclamando. Gente, eu não tô aqui pra validar a opinião de ninguém, tá? Eu tô aqui pra mostrar a minha opinião, pra teorizar com vocês, podem ter de vocês, mas eu não estava reclamando. Vocês não me viram reclamar se vocês estavam falando que aquilo é reclamação, porque eu reclamo em vídeos quando eu preciso e aquilo não era. Mas tá bom, vou direto ao assunto que é falar sobre o episódio, mas antes de começar a falar sobre ele, deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de história de filmes, e me conta aí se vocês estão empolgados pro próximo episódio, o que vocês acharam desse episódio, suas teorias, coloca tudo aí. E a partir da próxima semana a gente vai voltar com os vídeos de teorias aí, falando sobre promo, já tem umas coisinhas anotadas pra gravar um vídeo legal pra vocês. Então vem mais vídeos de film aí, pode aguardar. E hoje eu vou começar o vídeo falando sobre a Fátima, que assim, é uma personagem que eu nunca fui muito fã. Não sei se vocês são fãs dela, porque eu acho que ela não deve ter fãs. Sempre foi uma personagem bem zera esquerda, aquela personagem que tava ali pra fazer carão e nada mais que isso. E no primeiro episódio eu comentei que ela só tava vomitando, ficou mó tempão no banheiro vomitando, a cena foi meio esquisita, porque na minha visão não tinha acrescentado muito no primeiro episódio, realmente não acrescentou. Até porque nesse segundo episódio ela faz o quê? Vomita novamente. Só que agora nesse segundo ela vomita sangue, e logo em seguida ela perde um dente, né? Ela vai na boca dela ali e sente que o dente saiu na mão dela. E depois de ver essa cena eu até pensei, nossa, deve ser muito bom ser a Fátima, a atriz que interpreta ela, né? No caso. Porque você recebe o roteiro de dois episódios com a narrativa assim, vomite numa privada, fique trancada no banheiro vomitando, depois faça cara de conchipada e não fale quase nada pra ninguém. E ainda receber um salário por isso deve ser ótimo. Mas assim, a gente percebe que depois desse momento dela vomitar sangue, perder um dente, o nosso bananinha, que é o marido dela, fala pra ela ir na Christie, né? Ver o que que tá acontecendo, porque não é normal. Só que a Christie não tava ali no posto médico, porque a Taixinha morreu e ela tava cuidando disso. E a Marielle acabou atendendo a Fátima. E assim, né, o pessoal fica meio com o pé atrás com a Marielle, por vários motivos, principalmente porque ela era meio drogada, também porque ela foi possuída pela cidade. Mas por ela ser uma enfermeira pediatra, ela falou, não, eu sei o que eu tô fazendo, já vi muitas mães barrigudas. E é isso, eu vou examinar você. E ela foi lá e examinou a Fátima. Enquanto isso, a gente foi ouvindo o bananinha dela, né, da Fátima falando, não, ela não tá comendo isso e aquilo. E a Marielle, não. A gente tem que reverter isso, fazendo isso e aquilo. E pô, tá sendo assim, finalizou. Os dois voltaram pra Casa Colônia, só que o enredo da Fátima, que parecia que tava continuando ali, sendo aquele enredo bem xoxinho, melhorou 200% quando eu vi o que ela fez. Porque, gente, isso eu não esperava. E quando eu não espero algo, é que o algo foi realmente surpreendente. Eu não sei se alguém esperava aqui. Eu duvido que alguém esperava isso. Mas a Fátima foi até os legumes podres, pegou eles e começou a comer. Como se ela fosse uma maníaca que amava legumes podres. Tipo, ela... Tipo, ela não tava comendo, né, e ela comendo legumes podres é uma coisa que não é legal. Então, a nossa teoria do bebê, lá feita nos vídeos anteriores de teoria de From, pode ser que esteja certa, né, que o bebê dela não seja um bebê normal e seja um bebê aí dessa dimensão onde eles estão em From View. Então, ai, gente, ai, eu não sei como desenrolar essa teoria. Eu vou ter que pensar pra fazer pro próximo vídeo. Mas ver ela comendo os legumes podres foi um ponto forte desse episódio. Eu já tô animado pra ver mais sobre o enredo dela. Antes eu nem animação tinha pra ver ela aparecendo. Agora eu tô animado pra ver o enredo dela sendo desenvolvido nos próximos episódios. Até quero saber o que vocês acham que tá ali dentro da barriga dela. Será que é um mini alien? Será que é um mini monstro? Será que ele vai comer ela de dentro pra fora? Meu Deus. Muitas teorias. Agora vamos falar da Senhorita Chan, do pessoal aí de From View, que se reuniu depois de todo aquele bafo falado episódio anterior. E foi super triste. A gente já começa o episódio vendo que o Boyd tá quebrado psicologicamente. Os monstros falaram que eu fazia isso com ele e fizeram, né. Ele vê a Senhorita Chan morrendo, agonizando, sendo torturada. Não foi algo legal. Tudo bem que quando ele é solto, né, ele vai abraçar ela e ela parece que é um boneco cenográfico. Eu tenho até medo de falar isso, né, porque vão aparecer aqueles defensores que falam Você só reclama! Você só reclama! Eu não consigo, gente. É mais forte que eu. Nem é uma reclamação. Isso é só um comentário. Mas parece um boneco, não parece uma pessoa morta. Mas tudo bem. Eu vou fingir que é uma pessoa morta feita de látex, então. Pra vocês não ficarem bravos comigo. Daí nesse meio tempo, a gente também vê o Jim achando comida plantada naquela beira da vila onde ele e o Kenny estavam. E isso até me fez pensar que será que essa vila onde eles estavam era de antigos moradores, né. Eu tinha teorizado no vídeo anterior que poderia ser uma vila de fadas. Que as fadas sejam um grande twist aí que a gente vai ver em From. Mas será que era de antigos moradores? Porque eu acho que fadas não plantariam legumes e vegetais pra comerem. E eis que então o Kenny e o Jim retornam pra cidade depois da colhita vasta que eles fizeram. Eles estão cheios de comida, abarrotados de legumes, verduras. E também a gente nota que o Jim tá com um foda-se pra Tabitha, né. Então assim... Ai, minha mulher. Ah, não. Deixa pra lá. Não vou nem mais atrás. Falei no episódio passado que eu estava determinada em encontrar ela. Agora já desisti. E assim, que bom que eles fizeram a colheita logo, né. Porque tá nevando, então neve. Mas colheita não combina. E o Kenny logo quando chega descobre que a mãe dele morreu. Ele já é meio pirado, meio surtado. E aí quando ele descobre, ele não fica bem. E pra piorar, o que já não tava legal pra ele, o rádio ali da lanchonete onde ele tava, começa a tocar... E gente, isso foi muito esquisito. Olha, de tanta coisa esquisita que eu já vi From, essa com certeza é uma das mais esquisitas. Tipo assim, não foi algo comum. Foi algo que parecia a produção de um reality show querendo, é meio que deixar o competidor doido. Mais doido no caso do que ele já tava. Foi muito estranho acontecer aquilo bem na hora que o Kenny tava sozinho. E bem na hora que o Kenny tava chorando pela mãe dele. Uma música de comemoração bem nesse momento, nossa. Não, estranhíssimo. Eu tô até começando a achar que tudo isso aí, ó, que a gente tá vendo, faz parte de algum experimento dos humanos. Porque só o ser humano seria tão cuzão capaz de fazer isso. Eu não acho que fadas olhariam e pensaria, Ah, vou pôr uma música Celebration pra ele bem agora. Fada não tem setlist. Acho que fada não faz playlist no Spotify, não. É uma faixa muito certeira, muito específica que uma fada não saberia. Enfim, não sei. Não sei o que dizer agora. Mas, sei lá, algumas teorias até mudaram uma trajetória depois dessa cena. Vocês acharam também essa cena esquisita? Comenta o que vocês acham que aconteceu aí. O que vocês acham que foi esse momento do rádio. Coloca as teorias que eu quero muito ler. E, ó, o próximo episódio vai pegar fogo, literalmente, né? Porque a gente vê que o Kenny tá com sangue nos olhos. Ele quer matar os monstros. Ele pegou aquele monte de álcool pra jogar dentro da caverna dos monstros pra queimar todos eles. Só que o próprio Jade e o Victor falaram que os monstros não estavam ali embaixo, né? Tipo, tinha tudo lá embaixo, menos monstros. Então, como que vai funcionar isso no próximo episódio, eu não sei. Mas eu sei que o Kenny tá obstinado. Ele já perdeu tudo que ele tinha, né? Ele não tem mais nada a perder. Então, eu acho que ele tem cara que até vai lá embaixo pra ver se ele encontra um monstro cara a cara pra bater no monstro. E o Boyd, que tá se sentindo bem culpado, né? Com tudo isso que aconteceu com a série Tatiana. Até embarca na loucura do Kenny e fala, Não, vou te ajudar, mano. Vou te ajudar. A gente vai acabar com esses monstros juntos. Tadinhos. Tadinhos. E assim, gente, brincadeiras à parte, na cena da floresta, onde o Boyd e o Kenny conversam, a gente vê aquele momento onde o Boyd fala que a Sra. Tatiana tava na frente dele, ele não conseguiu fazer nada. Então, ele teve que ver ela morrendo. Ou o Kenny fica bem chateado com isso. Enquanto ela tava ali sendo meio que morta pelos monstros, ela começou a falar em cantonês com o Boyd. E o Boyd não entende nada de cantonês, né? Então, eu fiquei pensando, minha filha, você tá a ponto de morrer. Você fala inglês até cinco minutos antes do nada, começa a falar em cantonês. Uma pessoa que nem entende cantonês. E ela falou algo voltado ali pro Boyd cuidar do Kenny, porque agora ele vai ficar sozinho. E o Kenny traduz isso pro Boyd. O Boyd entende, o Kenny entende e chora novamente. É um momento triste. Tão triste quanto a cena do funeral da própria Chan, que eu achei muito bonita, muito bem feita. Eu acho que tava faltando o momento desse em Throne. E a gente teve agora, finalmente, né? Não o momento da morte da Chan, mas sim o do funeral. O momento deles pararem pra respirar, né? Porque é sempre correndo atrás de coisa, fazendo coisa. Mas foi um momento mais relax. E eu gosto de momentos assim, quando necessário. Então, pra mim, foi super válido esse momento do funeral. E assim, eu nunca fui o maior fã do Kenny. Mas, eu senti pena dele, né? Depois de tudo que ele passou. E assim, só pra gente acabar esse enredo e passar pro enredo final do vídeo, que é o da Tabitha. Eu preciso falar sobre a família da Tabitha. Que, no caso, inclui a Julie, o Ethan e o Jim. A gente vê que a Julie briga com o Jim. Falando que ele abandonou os dois lá, sozinhos. E que o Ethan quase morreu no ataque dos monstros. E ela não aguenta ser o pai substituto desse menino. Ela tá tendo um repeteco de quando ela tinha 15 anos e teve que fazer isso. Depois que o Thomas morreu lá, o irmãozinho dela. E isso volta muito no assunto que foi trabalhado na primeira temporada. Em torno da Tabitha e também do próprio Jim. E eu acho que a segunda deixou um pouquinho de lado esse assunto. E agora eles retomaram isso na terceira. E esse enredo da família envolvendo o Thomas. É um enredo que, muito provavelmente, vai ganhar ainda mais desenvolvimento nos próximos episódios. Principalmente porque a Julie tá desacreditada. Que a mãe dela tá viva. Ela mesma fala, ah, acho que ela já foi de arrasta, né? A mãe se foi. E a Julie também tá meio perturbada. Por conta dela ter sido possuída pela cidade lá na segunda temporada. Ela não quer ficar igual a Sarah, que ficou maluca e atacou. O irmão dela, né? O Ethan, no caso. Então, esse ataque, aliás, nunca foi resolucionado, né? Tipo, o porquê que ela atacou? Até agora a gente não entendeu muito bem. Mas, enfim. A Julie não quer ficar igual. A Marielle também tá sentindo que ela foi abusada pela cidade mentalmente. Então, essas duas estão tendo conflitos por conta do que rolou na temporada anterior. E isso tá gerando uma consequência que eu imagino também que vai incluir nos próximos episódios. Mas, voltando a falar da família da Tabitha, o Jim recebe uma ligação no final do episódio. E é o Tomás ligando pra ele. E eu fiquei, Jesus? Primeiro que um telefone tá tocando em From View. Segundo que é o filho morto do Jim ligando pra ele. Como assim? Como assim? O que que tá rolando? Será que ele tá tendo alucinações igual o Bord estava tendo na segunda com a esposa morta? Olha, eu não sei onde tudo isso vai acabar. Eu só sei que algo está se desenrolando de uma maneira diferente em From View. Tente do que a gente viu nas duas temporadas anteriores. Tá rolando agora. Eu acho que isso vai ter uma consequência gigante nos personagens. Muitos aí de vocês teorizaram que, depois da saída da Tabitha, as coisas mudaram, né? A cidade perdeu o equilíbrio. E aí começaram a acontecer coisas diferentes. E agora eu estou acreditando nisso. E por falar nela, na maioral, na pessoa que tá sustentando muito o enredo da série. Na minha visão, pelo menos. A Tabitha tá sendo o grande destaque pra mim da temporada. A gente vê que o começo do episódio mostra ela acordando na casa do pai do Victor. Que aliás, chama Harry. E ele pergunta pra ela sobre a lancheira dela que ela encontrou ali. De quem é essa lancheira? Onde você encontrou essa lancheira? E ela conta pra ele. Ah, eu vim de uma cidadezinha onde você entra e nunca sai. Eu conheci o seu filho Victor. E ele fala assim, tipo, ô minha filha, você é maluca? Eu vou chamar a polícia. Ela, não, chama a polícia. Eles vão achar que eu sou doida. E eu já discordo dele, tá? Porque eu acho que a polícia ajudaria sim. Porque ela tinha muitas informações importantes. E assim, a polícia chamaria a divisão especial do arquivo X. Gente, eu acredito que essa divisão... A atividade paranormal exista. Em algum lugar da FB. Ou da CIA. Ou de algum lugar desses grandes conglomerados de investigação. Deve existir. Ou chama Discovery lá, aquele de investigação paranormal. Meu, imagina. Tipo, a Tabitha ligando. É da Discovery? Eu tenho um caso paranormal pra vocês investigarem. Seria tudo. Ela no reality show. Procurando from view com vários investigadores da Discovery. Tá, é um enredo que vocês podem fazer. Eu assistiria isso. Mas então, o que eu queria que a Tabitha fizesse com a polícia, né? Que era falar sobre as pessoas que desapareceram. E como isso provaria, até porque estaria na internet. Ela fez com o pai do Victor. Que, assim, a princípio não acreditou muito. Mas ela foi falando as coisas. Ele foi acreditando mais. E até a própria foto da família da Tabitha tava na internet. Então, era o que eu queria que ela fizesse com a polícia. E ela não fez. Mas ela fez com o pai do Victor. Então, metade da minha teoria tava certa. E assim, antes da gente entrar na parte final desse episódio. Muitas teorias, antes do lançamento da temporada. Falavam que o enredo das imagens lá. E agiria em torno da irmã. Do próprio Victor. A irmã dele seria muito importante no começo da história. Que a gente desenvolveria mais sobre ela. E não, gente. Quem é importante é a mãe do Victor. A esposa do Harry. A Miranda. Que, segundo o Harry, ouvia vozes dessa mulher. E ela também falava de uma torre. De crianças. E ela não só falava sobre isso. Como ela desenhava sobre isso. Desenhava sobre uma cidade esquisita. Que tinha monstros. Que tinha crianças. Que tinha um restaurante. Que tinha um menino de branco. Que tinha um confederado de guerra. Tudo que a gente viu nas primeiras temporadas. Ela já tinha desenhado. E ela sabia que essa cidade tava em todo lugar. E ao mesmo tempo em lugar nenhum. E segundo a própria Miranda. Das pessoas que tão nessa cidade. Tão vivendo um pesadelo. Que elas não podem escapar. E lutando uma batalha. Que elas sabem que elas não podem vencer. E se agarrando na esperança. E nos outros. E antes dela ser escolhida. Pra fazer esses desenhos. Pra saber sobre essas coisas da cidade. Outras pessoas também já tinham sido escolhidas. Mas nenhuma dessas pessoas. Conseguiu aí salvar as crianças. E a própria Miranda. Se denominava pro marido como a escolhida. Só que escolhida de que minha filha? A gente só sabe que o próprio Harry falou. Se a Tabitha tá vendo tudo isso. Agora ela é escolhida. Mas escolhida do que? E só as crianças. Que crianças que tem que libertar. Como volta pra Fromville. Como que ela saiu de Fromville. Só mais perguntas. E depois de tudo isso que eu disse. Ainda fica grande e incógnita. Cadê a filha do Harry? Cadê a filha da Miranda? Cadê a irmã do Victor? Cadê essa bendita menina? Enquanto o Harry tava falando sobre tudo isso da família dele. Ele falava toda hora os filhos. Ele falava, ah, levamos eles, levamos eles. Não falava, levamos o Victor, levamos o Victor. Não, levava eles. Então, se ele tem uma filha. A gente vê fotos de uma criança na parede. Mas essa menina nem é mencionada por ele. Ele menciona toda hora a mulher, mas não menciona a menina. Se ela saiu de Fromville, por que ela nunca comentou nada com ele? Se ela saiu de Fromville, pra onde ela foi? Ah, esse episódio tá deixando mais perguntas na minha cabeça. Eu amo isso. Por isso que eu disse, olha. Esse episódio abriu tantas novas lacunas. Diferente do anterior. Eu adorei esse episódio. Pra mim, ó. Foi o melhor até agora. Mas eu imagino que nas próximas semanas isso vai mudar, né? Porque From sempre vai crescer na medida que a temporada vai avançando. Mas, gente, são tantas coisas pra falar. E eu quero deixar o espaço aberto aqui nos comentários. Pra vocês comentarem o que vocês acharam do episódio. As teorias de vocês pro próximo. Sabam que na próxima semana vai ter vídeo sobre teorias, né? Pro terceiro episódio. Pros próximos da temporada. Então eu quero que vocês coloquem lá embaixo sobre a gravidez da Fátima. Quero que vocês coloquem lá embaixo sobre o paradeiro da irmã do Victor. Quero que vocês coloquem lá embaixo sobre a Miranda e sobre a Tabitha ser escolhida. Também podem colocar lá embaixo sobre a música que o Kenny ouviu. E também sobre a ligação que o Daniel ouviu. Olha quantos questionamentos que esse episódio abriu. Muitos. Coloque todas as teorias que vocês têm aqui embaixo que eu vou selecionar as melhores pra o próximo vídeo. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. E tchau.